Pectos Vegetais, que hoje é dia de Moqueca de Banana da Terra. Moqueca é uma receita que pode ser da Bahia ou do Espírito Santo, mas eu prefiro usar a receita da Bahia porque tem dendê e leite de coco. Então vem comigo que essa receita está fantástica. Lembrando que na Bahia a galera usa muita pimenta. Eu como sou sensível à pimenta, eu não coloquei pimenta nessa receita, mas se você quiser, fique à vontade para usar a quantidade que você achar que deve. E lembrando sempre, se for fazer para mais pessoas, procure fazer sem pimenta ou com pouca pimenta, que aí a pessoa que gostar pode colocar na hora lá a quantidade que ela quiser. Fechou? Essa é uma dica muito importante e é isso aí. Primeira coisa, a gente vai cortar aqui uma cebola. E o coentro, a gente vai pegar talos que tiverem assim um pouquinho maiores, cortar aqui e tirar o menorzinho que você conseguir, para poder refogar junto com a cebola. Não é talo, não é as coelhas. A primeira é os talos, as coelhas vão no final. E aí se você esquecer, igual eu esqueci, de lavar o coentro, ele vai ficar com terrinha, porque você pegou até quase na raiz. Aí você pega uma peneirinha e lava depois para tirar a terrinha. Então vamos lavar o coentro e refogar com a cebola. Depois que estiver bem fritinho assim, a gente vai adicionar a água, o alho em pó. O alho em pó é bom colocar depois da água para ele dissolver bem. Se você quiser refogar o alho em pó, vai dar ruim, que ele vai empelotar todo e não vai ficar legal. E aí você dá uma misturadinha e deixa para eu quebrar. Depois que misturar bem aqui, você vai deixar essa água ferver. Enquanto isso, você vai pegar dois tomates. Oi, Loki, tudo bem, filho? Enquanto isso, você vai pegar dois tomates, tirar os miolos dele, separar o miolo para a gente bater junto com o dendê e o leite de coco. Então, para ficar no jeito, segue o meu passo a passo aqui. Não vai caçar, refogar as coisas com o dendê, não, que não vai funcionar. Segue aqui direitinho. O dendê tem que ser batido com leite de coco. E eu vou te explicar o porquê daqui a pouco. Então é o seguinte, por que a gente tem que bater o dendê no liquidificador? Para ele emulsificar com o óleo de coco. Senão eles vão ficar se separando na receita toda. E a sua muqueca não vai ficar bonita. Então, você tem que bater bem para ele poder emulsificar direitinho. Se juntar ao leite de coco. E a sua muqueca ficar mais bonita. Senão ele vai ficar se separando da água e do leite de coco. E não é isso que a gente procura aqui. E lembrando que é 200 ml de leite de coco. E 60 ml do azeite de dendê. Que a gente vai bater aqui. Junto com os miolos dos tomates. Que a gente tirou aqui agora. E aí a gente vai aproveitar que já vamos bater. E vamos colocar a quantidade de sal da receita inteira. Não bate! Que são duas colherzinhas dessa aqui. Que é de chá. Agora aqui a gente vai misturar os dois caldos que a gente tem. A nossa cebola refogadíssima. Com os talos do coentro. E aqui o nosso caldo laranja. De azeite de dendê com leite de coco. Feito isso aqui, você já pode deixar aquele likezão da hora no vídeo. Que essa receita é top, né? Então, pega aquele like que você não vai se arrepender. Agora aqui a gente já pode sapecar os tomates. Eles são cortadinhos assim, um pouquinho maior. Porque a gente quer sentir esse tomate na hora de comer. Demorou? Se não, ele desfaz aqui dentro. Vocês já viram. Agora que a gente já pôs os tomates aqui dentro. Eu vou ensinar como que a gente vai cortar a banana da terra. Que ela é mais difícil de fazer. Mas com a dica aqui vai funcionar. Que é uma beleza. A banana da terra tem a casca muito grossa. Então, pra ajudar a gente a descascar ela da forma certa. A gente vai usar uma faquinha. Vamos cortar a casca. E aí a gente vai tirar a banana de dentro dessa casca. E aí depois que você descascar. Você vai cortar mais ou menos aqui com um dedo de espessura. Pra que ela fique cozida por fora e cremosa por dentro. Por último, a gente vai cortar aqui pimentão. Aí pode ser do tamanho que você quiser. Eu prefiro esse pequenininho, mas nem tão pequeno assim. Porque eu gosto de sentir bem a crocância do pimentão. E o coentro você vai separar algumas folhas. O quanto você achar que deve. Eu peguei aqui mais ou menos uns 6 a 7 cabinhos. E cortei grosseiramente mesmo. E o pimentão e o coentro a gente vai colocar no final da receita. Depois que a gente desligar o fogo, beleza? Quando você ver que a banana chegou nesse ponto assim. Que ela fica meio lisa por cima. Tá no jeito, você já pode desligar. Porque aí por dentro ela vai ficar super cremosa. Não vai ficar desfazendo. Se deixar passar disso, ela vai começar a se desfazer. Vai até diminuir de tamanho. Então fica esperto que tem que ficar desse jeitão aqui. A gente vai colocar aqui pimentão picadinho. E o coentro o tanto que você quiser. Só não deixe de colocar. Porque faz uma diferença gigante na receita. O coentro é muito bom. Eu tinha muito preconceito com o coentro também. Eu achava que era ruim, que não me prestava. Mas depois que eu comecei a comer, virei fã também. Agora eu vou comer essa maravilhosidade aqui. Que esse potão é só meu. Gente, siga esse passo a passo que eu fiz aqui. Que ficou maravilhoso demais da conta. Sinceramente, essa harmonia aqui tá perfeita. É muito gostoso. Eu não tinha experimentado essa receita ainda. E depois que eu fiz, eu fiquei com vontade de fazer mais e mais e mais. E eu tinha que passar essa receita aqui pra vocês. Demorou? Muito obrigado você que ficou até aí. Compartilha esse vídeo. Manda pros amigos. Manda pras amigas. Manda pra todo mundo que você puder. Valeu demais. Até o próximo. Falou! Manda pras amigas.